Tão barulhando, hein? Isso vai demorar, tudo bem? Daí, tudo bem? Não, tudo bem. Eu devo ver que o tubo tem uma conversa com o que ele tem que ir para o quarto. Se o barco não descer, ele não dá para o quarto dele. Se o outro do que eu quero, ele vai ficar com piano, né? Obrigado. 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 Nós temos que preparar